Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, como prometido que eu falei na loja, né, eu fiz a live da loja, hoje eu vou comprar, na verdade eu não vou comprar o pacotão, eu vou comprar a skin Cosma pra gente fazer essa análise. Por quê? Porque, cara, eu vou falar a verdade. Eu curti pra caramba todos os itens, mas se eu for usar no dia-a-dia, eu prefiro usar uma skin, então hoje eu vou fazer uma review da skinzinha Cosma aqui pra vocês, eu já vou colocar aqui pra comprar, já tá ali, ó, se você for comprar ela, não esqueça, código GABRIELGF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Então sim, bora, vamos lá, e amanhã vem o passe do Aang, né, do Avatar, e só lembrando, eu, ao invés de eu pagar os 3 mil V-Bucks aqui no pacotão com a Tchela, né, eu tô poupando o V-Buck, eu vou comprar a Cosma, apesar que ela tá por metade, né, do valor. Então a gente fica pensando, né, quem sabe eu vou comprar ela aqui, eu vou clicar aqui em comprar, beleza. E vamos ver quanto que vai ficar os V-Bucks ali. Olha, a skinzinha já tá aqui, cara, ela é muito legal, velho. Tem ali o estilo de Lego, olha que top, brilha mais que qualquer estrela, a partir do conjunto com a Tchela, e também temos aí a Cosma aí no estilo do Battle Royale. Tá, eu vou tirar aquela printzinha, eu não sei se eu vou usar essa daqui na capa, talvez não, mas eu vou tirar aqui pra deixar registrado a printzinha aí. Vamos lá. Bom, eu equipei ela aqui, beleza. Agora, deixa eu ver, o pacote ele tá saindo por... é, ainda tá saindo por 1500 mesmo, o pacote. Mas bom, fala pra mim, vocês comprariam o que do pacote, galera? Vocês comprariam a skin aí, a picareta, a dança, não sei, fala pra mim. Apesar que essas duas danças não vão sair som, né, porque eu sou youtuber, né, e sabe como que é, eu corto ali pra não dar direitos autorais. E de mochila eu não uso tanto, envelopamento eu uso, acho que do Magma, se eu não me engano. A pulso com a Tchela, ela é o mais legalzinho, eu curti pra caramba se eu quero poupar os V-Bucks, né, que nem eu falei pra vocês, amanhã vai sair o passezinho, o mini passe do Aang aí, do Avatar. E também eu comprei, eu postei um vídeo anterior a esse, caso você não viu aí, eu postei o pacote do Fuse, que é a skin do Matias, que você consegue um carro e consegue as coisas que eu já gastei com o pacote, gastei com essa skin, agora, né, já sabe como que é, amanhã tem o mini passe, então eu quero poupar V-Bucks, sabe como que é. Bom, pra gente começar já logo de início, eu vou entrar aqui no modo de Lego, pra gente testar essa skin, peraí, beleza, já tô entrando aqui na partida e simbora. Cara, eu fico imaginando se eles lançassem um estilo pra Lego, tipo, por exemplo, a skin, vamos lá, ela tem dois estilos, só que no modo de Lego ela só tem um, tá ligado? Seria legal se tivesse mais, e cara, tô com 3.190 V-Bucks, o mini passe que vai vir amanhã. Eu acho que tá de boa, né, acho que eu consigo comprar aqui com esses U-Bucks. Bom, vamos lá, vamos entrar no Lego e bora, chega de papo, bora pra análise. Galera, acabei de entrar aqui no modo de Lego e olha só, meu Deus, a minha skin, ela tá, meu personagem tá cansado, o que que é isso? Bom, entramos aqui no modo de Lego e como vocês podem ver, nossa senhora, eu não queria estar com essa roupa aqui nesse calor não, hein. Rapaz do céu, deixa eu só ver aqui, eu vou colocar até o amuleto aqui diferente. Olha só a skinzinha, galera, o que que vocês acharam? Então, fala pra mim, deixa eu tirar aqui a parada aqui da... Nossa, já tem até que fazer a printzinha aqui pra capa, né, porque eu sempre usei a skinzinha aí e também a skin no modo do Battle Royale. E olha só, o que que vocês acharam, galera? Esquizinha correndo, esquizinha andando, fazendo o emotezinho ali que do... Do, como que é? O Slickback, tem também a dancinha do grid, ó. Cara, que top. Ela com a picareta na mão, ela também com a espada, aqui com o machadinho, olha que top. E deixa eu ver usando também o glider, que tem o glider ali também. Deixa eu vir pra cá, calma aí, deixa eu abrir essa portinha, deixa eu fechar aqui de novo e vamos usar aqui o glider. Olha só, olha que legal, galera. Nossa, meu jogo, ele tá dando umas lagadas muito doidas, começou agora. Mas tá aí, ó, o que que vocês acharam da skin no modo de Lego, galera? Eu quero muito que vocês comentem aí. Eu curti pra caramba e se você não viu o vídeo passado, vê aí também que a gente fez o teste aí do pacote aí do Rocket League. É aqui que eu faço as capas, tá, galera? Pra quem aí sempre se pergunta, fala, ó, como que você faz as capas? Eu tiro essa print aqui, ó. Pronto, essa daqui literalmente vai pra capa aí do vídeo. Bom, acabamos de fazer então a análise aqui do modo de Lego, da skinzinha do modo de Lego. E agora a gente vai lá pro modo do Battle Royale, cara. Eu tô bem ansioso pra ver, então sim, bora. A galera dançando aqui do lado, velho. É isso, então sim, bora. Pra você vai ser um corte, pra mim vai demorar um pouquinho. Então 3, 2, 1 e parte, ó. Aqui, galera, ó, antes de eu entrar no Battle Royale, eu tô aqui no modo, no modo não, no primeiro estilo aqui, que eu tô com esse primeiro aqui. Eu vou testar os dois, eu vou testar com esse estilo, que ele é muito legal. Se eu for usar, eu vou usar esse daqui, cara. Esse aqui, ele é muito top, velho. É o que eu mais curti deles, tá ligado? E também tenho reatividade desligada, caso você, né, não queira usar com todos aqueles frufrus e etc da skin, tá? E dá pra você fazer uns combos legais, caso você compra só a skin ou só a skin masculina ou feminina, me fala também qual que você mais curtiu aí nos comentários que eu quero saber e qual que você vai comprar. E lembrando que dá pra você fazer combo com mochila, dá pra você também usar uma picareta, se você tiver uma picareta azul, vai combinar legal, ou uma roxa também, já pra ficar, né, combinando com o contraste dela. Então vamos lá. Eu vou procurar aqui a partida, né, no caso com essa, esse primeiro estilo, depois a gente testa o segundo e o terceiro com a desatividade, não, com a reatividade desativada. Então, partiu. Aí, galera, voltei, já tô aqui dentro da partida e sim, bora, mano. Olha só a skinzinha em jogo. Ainda mais que eu tô usando um... Como que eu nomei isso daqui? Um rastro? Que parece que tá combinando pra caramba, mano. Olha que legal. Bom, deixa eu ver aqui. Vou cair. Nossa, imagina se ela tivesse o... A paradinha lá, o... Eu não sei se ela tem o glider. É duas skins, uma mochila. Eu não vi muito bem. Só sei que é 3 mil, porque eu vi mais o preço do que os itens em si, né, mano. E combinou com esse glider que eu tô usando. Olha que legal, mano. Que top, velho. Ainda combinou com esse fundo aqui, né, tudo azulão. Bom, vamos lá. Tô com a skinzinha aqui dentro da partida. Cara, é uma skinzinha muito legal e diferenciada. A cabeça dela é diferente. Bastante, como vocês podem ver. Deixa eu ver ela fazendo o grid aqui, ó. É que só não tem a música, né, porque a da direita atrás sabe como que é, né. Bom, lembrando que eu tô com o meu jogo tudo no Epic, tudo no máximo, tá. Não sei nem que o meu PC tá aguentando, mas tá tudo aqui no máximo. Tá dando algumas travadinhas às vezes aí. Mas faz parte, né. Tá ligado como que é. Meu PC não é da atualidade. E, bom, eu tô com a picareta mint, que é a picareta menta. Ela tá combinando... Tá combinando com essa skin. Se ela fosse um pouquinho mais clara, essa parte azul escura, ela combinaria mais. E, bom, vamos lá então pro nosso review. Ela correndo é desse jeito. Ó, skinzinha correndo aqui, ó. Beleza. Deslizando. É assim, ó. Ok. Agora ela andando agachado. Olha lá. Indo pra trás. Agora ela levantada. Agora indo pra trás. Beleza. Pulando. E agora a gente vai pular esse obstáculo aqui, ó. Peraí. Calma aí, errei. Aí, ó. Deixa eu correr aqui de novo, né. Peraí. Espera aí. Bora. Regenera ali a nossa... Nossa paradinha pra gente poder correr, porque o personagem tava cansado. Agora, olha só. Picaretando. Daquele jeitinho. Top demais. E agora eu vou ver o segundo estilo, mano. Nossa, eu tô hypado. Eu tô ansioso pra ver o segundo estilo, que é o meu preferido. E daí a gente vai testar sem a reatividade. Vai ser num passe de mágica pra você. Em três, em dois, em um. Agora. Galera, olha só esse segundo estilo, meu parceiro. Olha isso, cara. Que coisa mais top. Eu tô descendo aqui. Calma aí. Mano, olha isso, galera. Na moral, eu não tenho uma skin que eu lembre que é desse jeito aqui, não, cara. Mano, que da hora, velho. Mó bonitão. O que vocês acharam, galera? Qual que é o seu estilo preferido aí? Fala aí nos comentários pra mim que eu quero saber. Você prefere aquele primeiro estilo ou o segundo estilo, mano? Nossa, o segundo estilo tá muito da hora, velho. Eu usaria esse aqui sem dúvidas, cara. Mano, gostei. Gostei. Valeu a pena eu ter comprado esse skin aqui pra fazer aquela review pra vocês, galera. Pô, que skin da hora, mano. Muito top. Ainda mais que comprei a skin feminina. Pra quem sabe eu uso mais as skins femininas aí, que eu acho elas bem clean. Tem umas skins masculinas que são muito grandes. E pra gameplay aí, cara, esse skin não atrapalha em nada. Eu cheguei a não testar aqui, mas eu vou pegar uma arma. Mano, pera aí rapidinho. Eu quase morri de dano de queda aqui, mas faz parte. Pelo menos estamos vivos. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Nossa, não atrapalha não. Ela fica muito baixinha. Olha isso. Não sei porquê, mas esse skin, quando você mira, parece que ela tá muito mais baixa do que o normal. Isso tá certo, galera. Fala pra mim aí nos comentários o que eu quero saber. Olha só. Eu tô mirando aqui, parece que era pra cabeça estar um pouco mais pra cima. Não tão pra baixo. Sei lá. Não tá atrapalhando em nada. Parece que, tipo, se eu miro aqui, parece que tá muito clean essa skin. Realmente. Olha isso. Cara. Topa demais. Bom, agora vamos lá testar o estilo sem reatividade. Agora. Partiu. Aqui, galera, se liga só. Agora eu tô com a skin sem reatividade. Agora a skin já tá mais clean aí, ó. Pra quem não gosta muito daquelas coisas brilhando e etc. Aqui tá a skinzinha normalzinha aqui pra vocês. E, cara, que skin da hora. Eu curti pra caramba. Eu quero que vocês comentem qual o estilo preferido de vocês aí. O estilo padrão. Aquele estilo mais clarinho. Ou esse segundo estilo. Ou o terceiro estilo que, no caso, é sem a reatividade. Fala pra mim aí nos comentários. E se você for comprar, não esqueça. Código GabrielGF na loja, tá? Amanhã chega o mini passe do Eng aí. E lembrando, eu vou estar trazendo o vídeo. Trazendo aí os conteúdos pra vocês. Os desafios e etc. Tudo que precisar eu vou estar trazendo pra vocês. E agora, pessoal, não esqueça. Vídeozinho passado. Se você não acompanhou, acompanha lá. Eu comprei lá o pacotinho pra mostrar pra vocês. O pacote do carro muito top do Fuse aí. Esqueço o nome dele agora. Mas, bom, a skin lá do carro, tá ligado? Muito top. Então, só passa aí no vídeo anterior. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Agora, passa aí nos videozinhos que estão aparecendo aí na tela. E também nos canais aí com a fotinha vermelha e fotinha roxa. Que são meus canais da loja. E meu canal aí também de tarefa. Se inscreve lá. Ativa o sino. Nos vemos depois. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Falou.